Salve, galera do ProEnem! Meu nome é Otto, sou professor de História, e nesse dia 13 de maio, comemorativo da abolição da escravidão, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre toda a trajetória da identidade negra, da justificativa da escravidão, e se vocês gostarem, eu peço que dêem um like nesse vídeo, e claro, façam a inscrição no canal do ProEnem, beleza? Seguinte, galera, quando a Princesa Isabel assinou a famosa Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888, ela assinava também uma vergonha pro nosso país, já que nós fomos os últimos, aliás, um dos últimos países do mundo a abolir a nefasta e vergonhosa atividade escravocrata. Mas como isso começa? Pelo menos a escravidão moderna. No século XV, quando nós saímos da Idade Média, e a Europa e os países europeus necessitavam de mais matérias-primas e começa o processo de expansão marítima, o contorno da África vai fazer o primeiro contato dos brancos europeus com os negros africanos. E esse contato, imediatamente, já acontece a prática da escravidão. O que vai acontecer, então, é o seguinte. Quando a Igreja chega, aliás, quando a Europa chega na América, e a Igreja, principalmente no século XVI, um momento de reforma protestante, que ela precisa expandir a fé, ela quer catequizar o índio, ela quer expandir a fé católica. Então, ela precisava de um justificativo pra não escravizar o índio, mas escravizar o negro. E esse argumento, primeiramente, a partir do século XV e XVI, vem de um argumento religioso. Vocês já ouviram muito falar que a Igreja dizia que o negro não tinha alma. Era um pouquinho mais complexo que isso. A Igreja pegava uma passagem bíblica dos três filhos de Noé e falava que o terceiro filho, chamado Can, por ter praticado o incesto, ter relações sexuais com a sua própria irmã, ele teria recebido uma maldição divina, e essa maldição teria transformado seus filhos de uma outra cor. A Bíblia não fala que cor é essa, mas convencionou-se a achar que era a cor negra. Dessa forma, se são pessoas amaldiçoadas por Deus, logo, claro, podem ser facilmente escravizadas. E dessa maneira, então, você vai ter um grande comércio e lucrativa atividade negreira durante mais de três séculos. A Europa jogou seus tubos de sucção sobre a América, arrancou das nossas terras toneladas e toneladas de ouro, de prata, muitas e muitas riquezas, claro, extraídas com um forte braço negro dos escravos. Quando nós nos aproximamos do século XVIII, depois da Revolução Científica, e, claro, com o propulsar das luzes do Iluminismo, você vai ter agora uma postura mais cientificista. E aí você começa até as primeiras teorias raciais por um cara chamado Carlos de Neu, que se dizia médico naturalista, e que teria feito um estudo antropológico onde ele definia duas raças. O chamado Europeus Rábios, que era o branco, que dizia que tinha uma criatividade e inteligência e era governado por leis. E do outro lado, o Afrniger, que era o negro, linfático, descrito como preguiçoso e negligente. Ele abriu as portas, então, para pegar as ciências da natureza e transferir para as ciências humanas um posicionamento extremamente racista. E aí você vai ter, no século XIX, todas as doutrinas raciais e eugênicas que nós conhecemos, do chamado Neo-Lamarquianismo. Bom, no século XIX, após as duas Revoluções Industriais, a Europa precisa expandir novamente seus mercados, no chamado Imperialismo, ou também chamado de Neocolonialismo. Só que esse novo modelo europeu econômico, ele precisa de mercado consumidor. E esses mercados consumidores não podem ter escravos. Então, a Europa precisa abolir a escravidão. Só que, ao mesmo tempo, ela precisa de mão de obra barata. Quanto mais barata for a mão de obra, mais são os seus lucros. Então, novamente, as coisas se pesam para o africano e para o asiático. Dessa vez, já que você não pode deliberadamente ter um argumento religioso, já que a sociedade agora é científica, a ciência vai criar justificativas em relação ao negro. Dizia, então, que eles pegavam a ideia de Darwin, que revolucionou no século XIX com as suas teorias da seleção natural das espécies. E aí, o senhor Herbert Spencer, ele vai transferir aquilo para a ciência humana, dizendo sobre o darwinismo social. A vitória pertence aos mais aptos. E na cabeça dele, quem são os mais aptos? Os europeus. Logo, o negro africano, ele tinha que ser dominado por um simples motivo. Porque ele não foi capaz da sua própria evolução. Como se ele tivesse tido oportunidade para isso. Dessa maneira, a Europa estava fazendo um favor, como o Kipling dizia, levar o fardo do homem branco. Acontece que essas teses eugênicas, elas criaram uma abertura para se colocar o negro de diversas formas difamatórias. O negro analisado pelo crânio, uma parte da obediência, o negro submisso. Mas lembrem-se, onde houve escravidão, houve resistência. Ok? Agora, os absurdos dos museus naturais europeus chegavam a colocar, no grau da evolução humana, primeiro o macaco, o homo erectus, o homo sapiens. O negro e o branco. O negro, então, ele era colocado como um nível abaixo da evolução humana, atrás do auge da superioridade, do auge da evolução que encarnava na figura branca. Tudo isso acontecendo no século XIX, você vai ter, então, no Brasil, um momento muito delicado. Porque em 88, a gente vai abolir a escravidão, e logo no ano seguinte, em 89, a gente vai proclamar a nossa república. E aí era necessário a construção de uma identidade brasileira. Mas quem são os proclamadores da república? A mesma elite de sempre. Os militares fizeram, mas quem vai dominar a política é a mesma oligarquia cafeeira de sempre. Uma elite branca, descendente de europeus, que não desejam que a sociedade negra fizesse parte dessa nova sociedade brasileira. Como você pode ter uma nação governada por seus cidadãos se a maioria do seu povo descende de povos escravizados de origem africana e origem indígena? Então, era um problema enorme para eles. Acontece que essas teorias eugenistas eram tão absurdas que eles diziam que o DNA do branco era mais poderoso que o DNA do negro. Então, se você misturasse o branco e o negro em diversas relações, os descendentes seriam cada vez mais brancos. Porque, conforme a mistura ia acontecendo, o DNA branco iria se sobressair e, dessa maneira, os próximos filhos seriam cada vez mais brancos e, no futuro próximo, as gerações brasileiras seriam completamente albinas. Olha que bonito. Claro que não deu certo, mas como é que você pode, então, gerar filhos brancos? É preciso uma política migratória contundente. Observe o absurdo. A nossa primeira Constituição Republicana de 1891, ela proclamava no artigo o seguinte, que o Brasil estava de portas abertas para todos os imigrantes do mundo, exceto da África e da Ásia. Até mesmo negros americanos ou negros europeus que quisessem vir para o Brasil tinham que passar por toda uma comissão de investigação porque o Brasil não aceitava mais negros. É como se o Brasil dissesse já temos demais, não queremos. Agora aqui vem os italianos. Percebam que em 300 anos de escravidão nós trouxemos 4 milhões de africanos. Em apenas 30 anos de República Velha nós trouxemos os mesmo 4 milhões de brancos europeus em sua maioria de italianos. O que vai acontecer é um colapso social terrível para a sociedade negra porque os brancos italianos eles simplesmente vão ocupar todos os espaços que deveriam ser preenchidos pela mão de obra negra. Vai chegar o absurdo na década de 20 de 75% dos trabalhadores urbanos do Rio de Janeiro serem italianos e esses níveis chegavam até a números mais altos em São Paulo. As fábricas falavam italiano. E os negros? Para onde foi? Para as encostas, para os morros, para as favelas. E que tipo de emprego ele vai ter? Não vai ter? É o serviço informal ou claro, a marginalidade. A questão da nossa república com os negros ia muito mais da questão político-social. Ia a questão de humanidade. você tinha questões pontuais muito humilhantes, por exemplo, os negros não podiam fazer concurso para a guarda civil porque o Estado brasileiro não aceitava a ideia de que um negro pudesse ter algum tipo de autoridade. Ele era marginal, ele podia ser marinheiro no máximo, agora uma autoridade a mais. E o mais humilhante, concursos de beleza de bebês eram proibidos bebês negros porque simplesmente não tinha a concepção da existência de uma beleza negra. Quando acontece em 1929, nós sabemos que o mundo quebra. A Bolsa de Nova York levou as economias capitalistas para o fundo do poço, incluindo a nossa. E aí, gera uma crise política onde Vargas vai fazer uma grande revolução e esse é o momento de grande transformação na política brasileira. É o momento que os negros tinham que se impor. E essas comunidades negras, então, elas começam a se organizar. E em 1931, depois de muitas discussões e debates na Praça 7 de São Paulo, você vai ter a principal organização sendo formada, chamada de FNB, a Frente Negra Brasileira. que vai chegar a ter mais de 70 mil filiados, inclusive se transformando num partido político, tendo sua voz nos jornais Clarim da Alvorada e a Voz da Raça, fazendo grandes debates e promovendo grandes transformações. Vargas, ele parecia tentar construir um novo Brasil. E esse novo Brasil incluía os negros. Logo, Vargas vai colocar 200 negros na Guarda Civil, vai abolir a lei dos negros, dos bebês negros que não podiam participar do concurso de beleza. Ele vai considerar como patrimônio cultural brasileiro, o Samba e a Capoeira, que são grandes manifestações culturais negras, e vai criar uma lei chamada Lei dos Dois Terços, dizendo que todos os empresários brasileiros tinham que ter ao menos dois terços de trabalhadores brasileiros. Ou seja, tentar tirar um pouco o domínio estrangeiro sobre os empregos menos qualificados e, claro, talvez dar abertura para os negros. Parece esse o momento ideal, parece que está tudo legal e agora o Brasil se transformaria num país menos racista. Nesse sentido, você vai ter então a publicação de uma obra célebre, famosa, e um divisor de águas na nossa história, chamada Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. E essa obra, ela se propunha a ser o primeiro livro que colocava as três raças brasileiras como constituintes da formação da nossa cultura. Acontece que Gilberto Freire colocou aquilo de uma maneira muito racialista. Ele coloca o negro e o indígena contribuindo para o branco. Então, o cerne da nossa cultura continuava sendo branco apenas colaborando com a cultura negra e a cultura indígena. Isso é uma cultura muito perigosa porque fala de uma benignidade da escravidão ou de uma parcialidade ou benevolência do brasileiro. E aí, ele vai omitir uma série de coisas. Porque quando todo mundo acha que o Brasil é um país da democracia, é o paraíso racial, afinal, se você vai à praia na Bahia ou se você vai à praia no Rio de Janeiro, você vê negros e brancos. Então, em lugar nenhum do mundo existe. No Brasil não existe um Brooklyn, no Brasil não existe um Harley, no Brasil não existe um Bronx, não existe um bairro negro, não existe guetos negros, existem guetos pobres misturados. E o europeu e o americano e estrangeiros olhavam para o Brasil e falavam assim, meu Deus, é um país de miscigenação racial, ali a coisa funciona de verdade. Só que a coisa começou a omitir algumas informações importantes. Quando a gente entra em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, a questão racial ficou ainda muito mais forte. 1945 é um ano muito traumático para o mundo. A bomba nuclear e o descobrimento dos campos de concentração onde 6 milhões de judeus foram mortos por questões raciais. E aí o mundo fala, meu Deus, nós matamos 6 milhões de pessoas inocentes, olha o que Hitler fez, olha onde nós chegamos, aonde as pessoas têm várias raças e se convivem perfeitamente umas com as outras, no Brasil. E aí em 1950 você vai ter a ONU fazendo o chamado Projeto Unesco, aonde vários antropólogos e cientistas vieram ao nosso país para analisar como é que funcionava essa miscigenação racial, o samba, o funk, a mistura, o frevo, todas aquelas tendências artísticas que misturavam o negro e o branco. E quando a gente entra em 64, chegou o momento que a ditadura militar vai chegar a proibir a palavra racismo no Brasil, dizer, isso não existe no nosso país. Olha ao seu redor, onde você vê, você encontra negros e brancos convivendo pacificamente. Só que essa teoria de democracia racial, ela esconde algo muito importante, que a cada 4 horas é um jovem negro que morre, não é um jovem branco. Que se você olhar para todos os médicos do Brasil, mais de 95% são brancos. Se você colocar todos os diretores das grandes empresas brasileiras, quanto mais alto o nível, menor a quantidade de negros. E se você olhar para os empregos mais mal qualificados, a imensa maioria são de negros. Você está velando um racismo. A gente está deixando o racismo brasileiro invisível, numa falsa democracia racial. Que é o momento que o negro, quando se coloca num lugar do branco, ele tem que se mostrar muito melhor, ele tem que se vestir melhor para se colocar numa postura diferente. Porque na nossa sociedade, se convencionou a falar que não existe racismo. Mas a verdade é que quando você olha para os dados, para a pobreza, para a miséria e para as oportunidades, os negros ainda são inferiorizados e dessa maneira o racismo ainda existe. A verdade é que a gente omite de forma cínica uma desigualdade social militante. Beleza, galera? Então fica a dica, muita consciência nesse 13 de maio para entender não só a escravidão, mas principalmente a situação do negro na atual sociedade brasileira. Um abraço, beijo, até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma